Lala 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 1, 2, 3, 4 A noite é hoje pra nós dois Só eu e você e mim e mais amor Por isso DJ toca a canção Preciso, só quero dançar Toca DJ a música Eu quero, eu quero, preciso, desejo, eu quero, eu quero cantar Vou cantar Pra você Nossa noite é agora, eu não quero esperar Então toca DJ sem parar, essa noite eu quero dançar Eu preciso curtir com meu baby, dançar com meu baby agora DJ toca Nossa música, nossa música Nossa música, nossa música Eu preciso dançar com meu baby, curtir com meu baby agora DJ toca Preciso, só quero dançar Toca DJ a música Eu quero, eu quero, preciso, desejo, eu quero, eu quero cantar Vou cantar Lalalalalalalala Pra você Lalalalalalalala Nossa noite é agora, eu não quero esperar Então toca Então toca DJ sem parar Essa noite é agora, essa noite eu quero dançar Essa noite eu quero dançar Eu preciso curtir com meu baby, dançar com meu baby agora DJ toca Nossa música, nossa música Nossa música, nossa música Eu preciso dançar com meu baby, curtir com meu baby agora DJ toca DJ toca voz Eu vou te dar E aí T Figure E aí E aí Obrigado.